E aí galera, está aí na área, eu sei mais Bom, então ontem eu fui assistir o... Eu fui assistir ontem, eu fui lá ver o verdadeiro Sanigo, Sanigo de verdade mesmo Tem no parque temático chamado Laguna, lá em Gamagore, né? É um pouquinho longe de casa, dá uma hora mais ou menos de carro, né? E foi interessante que esse tem uma atração temática realmente do One Piece Só que tem só o Sanigo mesmo, só para você subir E é um navio mesmo de verdade, né? Não é de mentira, ele vai e vai para o mar mesmo, né? É bem interessante Mas por enquanto aqui eu estou mostrando somente as lojas, né? O maior problema do local é que ele tinha aquelas músicas, abertura, One Piece, encerramento One Piece E eu não posso postar no vídeo, né? Porque vocês sabem como é que funciona o YouTube Então eu estou narrando um pouquinho por cima, né? Bom, a loja era muito bem caracterizada pelo One Piece, meu, né? Era bem interessante, eles tinham pôster pregado lá de fora E tinha pôster também vendendo lá dentro O que legal era da hora um que tinha da boa, né? Da boa Hancock Tava 88 milhões de baron, o negocinho Só que já estava escrito caso resolvido, o negocinho, né? Já que ela era... Já que ela... Já que ela é do Shibukai Já que ela era do Shibukai, né? Ou é, né? Ou é, quer dizer... Vai saber, mano... Ah, aquela lá vai saber Mas vocês viram que tinha um God e o Sopa aí por 200 milhões de Barry, mano? O Sopa é o mais caro desse grupo O Sopa perde só pro... Perde só pro Uruf mesmo É assim, tinha alguns Figa lá dentro também Só que não estava à venda, né? Tinha alguns Pop vendendo E tinha alguns Figa bem normal também, né? Por assim dizer Só que eu não... Não curtia muito... Eu não curtia muito os Figa, sabe? Estava muito caro, pra dizer a verdade Meio que essas lojas de anime Esse negócio temático também, né? As lojas mesmo são muito caras, né? Não é aquele preço normal Um pouquinho acima do normal É por volta de tipo Uma camisa é 4 mil ienes, sabe? Um filho é 8 mil ienes Então realmente não tinha como eu desbancar Uma grana pra comprar as coisas, não Mas por outro lado eu filmei a loja, né? Pra mostrar pra vocês o que é que tinha mais ou menos Só que é mais ou menos Nesse preço, sabe? Então Eu acho que a maioria das pessoas Que estavam lá não compraram nada Já que é meio carinho mesmo, né? Os Figa que tinha algum Pop lá do... Do One Piece lá Daquela... Daquela garota lá Que é... Que é... Que é parceira do Saba, né? Eu esqueci o nome dela Que tem cabelo rosa, é... Acho que o cabelo dela não era rosa A roupa dela era rosa, né? Aqui já é dentro do navio mesmo, né? Aqui é onde a gente bota as colas, né? Pra dar o... O Cool Bastard lá Não sei... Acho que era isso, né? Aqui é a fábrica do Ossopo, né? Onde ele cria, ó As armas pra Nami Eu creio que é onde ele cria, né, velho? Vai saber E é bem interessante o tema lá dentro, sim O que eu achei realmente bonito foi a madeira também que eles fizeram Tá tudo muito bonito, sabe? Não tinha nada meio que descascando Tá um negócio bem... Como se você tivesse entrado em um navio completamente diferente mesmo, né? Agora realmente vocês podem ver que é uma madeira bem feita mesmo, né? Que é um verniz muito, muito bonito, sei lá, né? Eu gosto desse tipo de madeira, sabe? Eu não gosto daquela madeira só madeira, amiga Pintada, sabe? Eu sei que verniz é mais caro com eles e tá aí E deu pra ver que os caras se esforçaram bastante pra fazer esse navio, né? Eles botaram mais os negócios, o personagem Que cada personagem... Ah, mais ou menos a característica de cada personagem, né? Os personagens falavam também Só que não tão botando aí, né? E assim, vocês podem ver que aí... Ah, nesse dia tava muito quente Tava muito quente Quer dizer, tava mais ou menos quente Só que eles tem ar-condicionado aí dentro Então, mesmo lá dentro do navio Acho que pra quem não... Mesmo no verão, assim, sabe? Ele não é tão quente Até que tá meio... Ah, tá meio fresco, vai Por assim dizer Mas não tava exatamente que nem o clima do lado de fora Que tá muito quente, né? Realmente aqui a gente tá chegando assim mais ou menos na parte Na parte do meio do navio, né? E tem mais outros dois andares Seria interessante se eles mostrassem um pouquinho mais lá de cima também, né? Só que... Parece que não tem como, né? Acho que é muito leve a estrutura lá Daí assim, cada personagem tem uma fala Fala com você, coisa e tal, né? Você chega perto do personagem e começa a falar Deve ter algum tipo de sensor lá nos bonecos Que faz eles falarem, né? Daí tá aí o Zoro, né? O Zoro tá bem louco também Eu não sei que o pessoal fica dando tchauzinho lá de fora, né? Mas fazer o quê? Ah, sim, nesse dia eu tava com minha mãe Daí a gente foi lá tirar umas fotos de uma pizza junto Na realidade a gente ia ir lá pegar pimenta, né? Que é bem perto da nossa horta lá Daí ela falou, ah, vamo pra uma pizza então Falei, ah, então vamo, né, velho? Já que eu tava querendo mesmo ir, né? Nesse navio pra dar uma olhada, né? Pra filmar também Mostrar aqui no canal, né? A Norm me falou, ah, sei que cobra 10 mil Barry pra tirar foto com ela Mas que hoje é um caso à parte E aí realmente o navio tá andando Ah, não, acho que ainda não tá andando Daí daqui a pouco eu vou mostrar ele andando Oh, o Frank O Frank também O Frank não calava a boca, mano Acho que todo mundo ficava mais por aqui mesmo, né? Na Pro Pra começar a filmar o navio quando andasse, né? E ele não calava a boca Você ouvia a voz do Frank toda hora, toda hora E aí achei isso aí E aí é uma pena, né? Que a bandeira não tava toda aberta Não dá pra ver a marca lá do Do Rufi, né? Do Do Munguera Ali à direita, quando o navio começou a zerar A mulher falou pra gente olhar pra lá Que tinha um O Don Flamingo e tinha o Lola lá lutando Eu falei, não acredito, tá bem aí escondido Desse jeito Ninguém nunca ia descobrir Ninguém nunca ia lá pra saber também, né? Pra gente ser só Não sei, velho Era só um negócio aí à toa Devei esquecer de passar lá também na volta, né? Daqui é o shopping mesmo Isso aqui na realidade acontece perto de um shopping, né? E tem uns parques temásticos também Parque temásticos de De água É umas piscinas acósticas, né? Que eles tem lá do outro lado Tem também o mar aqui do lado, né? Então o pessoal passeia bastante por aqui, né? E acho que como as escolas estão de férias ainda Coisa e tal Daí vem bastante estudantes pra cá Mas nesse parque temásticos Vem mais criança mesmo, por assim dizer, né? Vem mais os pais e as crianças No geral você não vê muito, muito adolescente por aqui Acho que tinha só alguns só Mas também é meio carinho também, né? Só pra você Viajar por umas meia hora, né? E nem é tão Tão longo assim a viagem, por assim dizer, né? É só dar um Ele vai um pouquinho pro mar E depois ele volta Mas fazer o que, né, velho? O principal mesmo é o navio O navio foi interessante sim Eu curti bastante, velho É uma pena realmente da bandeira, né? Eles não ter Acho que não podiam Eles não podiam deixar a bandeira aberta, né? Acho que senão Vai que o navio começa a sair da rota direção, né? Mas então, galera O que vocês acharam do vídeo? Eu vou vazando por aqui Se você gostou desse vídeo Você pode deixar seu curtir Não esquece de se inscrever no canal, beleza? Falou! Eu vou fazer o vídeo E aí Eu vou fazer o vídeo Com você vai passar E aí O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é?